Música Sua beleza só no cinema, só me pensa que ela é mais perfeita que alguém Quando se vira o final é tão eleita, mas prova que ela é horrível também Música Música E você já nunca foi Todas as regras que a gente mexeu E também Todas as regras que a gente mexeu E também É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é